Bom dia pessoal, Cabo Thomas, Polícia Rodoviário de Pontal, mais uma vez aqui fazendo ao vivo. Tô vindo com a minha viatura aqui agora, me deparei com um casal muito bonito, muito bacana, e resolvi pará-los aqui no Poço Rodoviário pra pedir a carteira de habilitação pra eles, dá uma olhada, dá uma olhada na bike deles, dá uma olhada no casal, dá uma olhada na bike, olha só, olha só, que bonito, que lindo, ó, ó, eu achei muito interessante, por isso tô passando pra vocês, que são, que me seguem, me acompanham, né, fazendo essas transmissões, olha que interessante, olha que bonito, olha que interessante. Meu querido, qual é o teu nome? Tiago. Tiago, e você, moça? Flávia. Flávia. Tiago, me diz uma coisa, da onde vocês são? A gente é de Jales, divisa com Mato Grosso do Sul, dá mais de mil quilômetros daqui. Mas você tá vindo pedalando desde lá? Desde lá. Atravessamos a trilha do telégrafo pra entrar no Paraná. Me diz uma coisa, há quanto tempo vocês estão na estrada? Vai fazer mais de... 33 dias. É, 33 dias. 33 dias que estão pedalando? Isso. Menina, você não cansa? Cansa, 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 cansa. Mas vale a pena. Vale a pena? Me diz uma coisa, vocês são namorado, noivo, casado? Casado. Casou. Casou com o tempo? Faz uns dois, três meses, é a nossa lua de mel. Dois, três meses, vocês estão de lua de mel? É, que beleza. Rapaz, que lindo, vocês estão de lua de mel. E vieram conhecer o litoral do Paraná? Viemos. É. O que você achou aqui já, tá achando do litoral? Muito bom. Muito bom. O tempo que podia melhorar um pouquinho, né? Mas a gente aproveita com o tempo assim mesmo. Mesmo nublado, a gente vai pra praia. Olha que interessante. Então, olha gente, veja bem, ciclista. Ó, capacete, capacete. Ó, espelho retrovisor. Ó, campainha. Refletores, ó, farol na bike. Olha que legal, equipamento pra poder encher pneu, reemendar pneu. Olha, o sapato deles, que refresca o pé. Uma roupa, olha, que protege do sol, protege também das pedrinhas que vêm dos automóveis. Ó, roupas claras, roupas claras, pra poder se visualizar. Isso é, ó, óculos, protetor, né, dos olhos. Então, olha, esse casal casou há três meses, com a lua de mel diferente, ó. Estão vindo do Mato Grosso, já há 33 dias na estrada, estão aqui em Pontal do Paraná. E eu sou um homem muito feliz nesse meu trabalho e gosto de estar junto da sociedade, sempre transmitindo pras pessoas, mostrando que a polícia não só trabalha fiscalizando, autuando, prendendo, porque fiscalizar faz parte do trabalho da polícia, autuar faz parte do trabalho da polícia, né, mas prender é só quando há pessoas que descumprem, né, estão à margem da lei, né, por isso se diz marginal, à margem da lei. Mas no mais, é estar próximo da sociedade, né. A gente fica até preocupado com os pais, mães, que dizem pro filial a polícia vai pegar. Por isso não pega ninguém, só pega bandido. E pessoas de bem, olha, eu fico muito feliz em me deparar com pessoas como essas e conhecer tem uma história dessa. Qual é o teu nome mesmo? Tiago e Flávia. Flávia. Olha, agora estão indo pra onde? A gente tá indo pra Matinhos, e aí de Matinhos a gente vai a Santa Catarina, depois vai pro Rio Grande do Sul, aí vai pro Uruguai, e vai até o final da Argentina, lá embaixo, no Ushuaia. Quanto tempo vocês pretendem fazer essa viagem toda? Esse trecho são seis meses, mais ou menos. De Ushuaia a gente pega um voo pra Marrocos, aí a gente atravessa a Europa, é uma viagem de quase quatro anos, a gente vai dar a volta toda, aí desce lá em cima dos Estados Unidos, aí desce todo o continente americano e volta pra Jardim, foi a hora que a gente saiu. Tá, me diz uma coisa, você tá registrando a viagem? Não, registrando. Eu tô vendo as câmeras, tem câmera ali. É que a gente tirou agora a câmera. Mas vocês registram a viagem? Estou registrado. Estou registrado. Peraí, é algo que fica curioso pra mim, eu acho que pra muita gente, é. Gente, peraí, pra financiar tudo isso. Então, a gente gasta muito pouco. Por exemplo, em Matinhos, a gente, hoje, até hoje, nesses 33 dias de viagem, a gente só pagou pra dormir duas noites. Então as pessoas ajudam a gente, deixam a gente dormir, às vezes a gente acampa, às vezes a gente dorme num bombeiro, dorme em posto de saúde, dorme em posto de estrada. Dorme na casa, sítio. Olha! Então, hospedar, a gente gasta muito pouco. A gente gasta pra comer. E quando a gente faz nossa própria comida, a gente tem todo o equipamento de campo, então tem fogareiro, tem tudo. E a gente come muito PF, o Marmitex. O Marmitex dá pros dois. Então o nosso gasto é muito pequeno. A gente trabalhou 3, 4 anos pra não estar o dinheiro pra fazer essa viagem. A gente vendeu tudo, a gente não tem casa, não tem carro, não tem mais roupa, tudo que a gente tem tá na baita. Vocês são vocês, só. Isso aqui, não tem mais nada. Não tem mais nada. Peraí, me diz uma coisa. Quanto a isso também, você saiu do trabalho. Sim. Você também. Você trabalhava com o quê? Eu era patologista. É o cara que olha lá no microscópio e fala que doença que é, que se é câncer, se não é. Porque eu trabalhava no hospital de câncer de Barretos. Então a gente leva a bandeirinha do hospital de câncer de Barretos. Olha, e o que é interessante, Thiago, porque eu tive um câncer em 2010. Maligno, invasivo e ulcerado. E até hoje eu faço trabalho com o cara. Eu vou no Rio de Janeiro Caronco, uma equipe, uma agência, uma agência com o grego. E nós vamos aqui no Rio de Janeiro Caronco, que é referência no Brasil. E a gente faz um café da manhã, para o povo que está tratando, para quem, o familiar. Ontem nós tivemos lá pela manhã no Rio de Janeiro Caronco. E você, qual é a sua profissão? Sou enfermeira oncologista. Eu também. Veja só como o mundo é pequeno e Deus prepara as coisas, né? Oncologista, patologista e alguém que teve a doença, acorda e tratava. Interessante. Desculpa, Thiago, qual é a tua idade? Eu tenho 37. 37 e você, menina? 28. 28, olha só. Isso é curtir a vida, isso é se divertir, isso é uma excelente lua de mel. É um momento que vocês têm de intimidade, um momento que vocês têm de companheirismo, de amizade, um momento que vocês realmente se conhecem, né? Mais de perto, dependendo só de vocês mesmo, né? E de Deus, é lógico. E ajudando as outras pessoas, né? E ajudando as outras pessoas, né? Encarando toda a dificuldade, que vocês com certeza encaram já muitas dificuldades na estrada. E também vendo coisas ruins na estrada, porque com certeza se depararam com situações ruins na estrada, né? Poxa, eu fiquei muito feliz de conhecer vocês. Nós também. Quando eu passei ali, eu falei, não, eu tenho que abordar esse casal, pedi a limitação pra eles, mas dizer que eles estão principalmente muito bem equipados pra andar na rodovia. E a gente vê muita gente na rodovia, andando em bicicleta de qualquer forma, e a noite com roupas escuras, as pessoas não utilizam um capacete, não tem um refletor. E aqui a gente vê durante o dia um casal muito consciente, com uma bicicleta boa, com um espelho retrovisor, com um farol, com um capacete, roupas claras, sabe? E a gente vê o pensamento na segurança, na vida. E eu aproveito isso pra falar como policial rodoviário, policial de trânsito, que eu tenho sempre muita gente que me acompanha. Um dos últimos vídeos que eu fiz, deu mais de 106 mil pessoas que visualizaram. E com certeza esses serão um dos vídeos muito bem acessados também, pela história de vocês. E eu quero que quando vocês terminarem o vídeo de vocês, lembrem desse fato aqui. Não, vamos fazer um vídeo também. Lembrem desse fato aqui. E esse vídeo vai estar no ar, vocês com certeza devem ter Facebook também. Sim, sim. Procura lá o Claudio Leitomas, que sou eu. E vocês vão pegar esse vídeo e vão anexar lá no trabalho de vocês. E nós vamos ficar muito felizes aqui no Paraná, de fazer parte dessa história bonita. Legal, prazer foi nosso. Deus abençoe a você, Flávia. Deus abençoe a você, Thiago. Faça uma boa viagem, Deus abençoe. E curtam bastante, eu fiquei muito feliz de conhecê-los. Nós também, um abraço aí, pessoal. Um abraço pro pessoal aí, Flávia. Tchau, tchau, tchau. É isso aí, gente. Muito obrigado por vocês mais uma vez, estar comigo nessa audiência imensa que nós temos aqui. Acabei aqui, lógico, estamos trabalhando, acabei de vir da Siletrã de Paranaguá. Onde eu fui entregar algumas carteiras de habilitação de algumas pessoas que não cumprem a lei, né? Acabam dirigindo sobre efeito de álcool. E nós temos aqui o trabalho não só de autuar, de recolher, reter a habilitação da pessoa. E também, após o prazo de cinco dias que é dado a cada um, para vir buscar a sua habilitação, encaminhar ao órgão de trânsito, a Siletrã, que no caso é a terceira Siletrã de Paranaguá. Estou retornando de lá. E nesse caminho eu me deparo aqui com esse casal, Thiago e Flávia, que um é patologista e o outro é enfermeira, oncologista, né? E o qual estão aí viajando do Mato Grosso para cá já há 33 dias de viagem. Eu não sabia, acabei descobrindo. E sendo feliz por essa história maravilhosa, que eles estão há três meses aí casados, estão em lua de mel. Vão demorar aí cerca de seis meses a viagem e depois vão ainda para o exterior. E isso é maravilhoso e com certeza eles vão levar uma grande lembrança bacana de todo o Paraná, do povo do Paraná. Um povo hospitaleiro, um povo alegre, um povo feliz. E entendendo aí que também nós da Segurança Pública, da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, os guardas municipais, os agentes públicos que trabalham com a segurança, se preocupam com a segurança das pessoas e também têm essa importância, missão de estar perto da sociedade. Deus abençoe a vocês, por aqui o Cabo Thomas e em alguns momentos o Professor Thomas, em outros momentos o Pastor Thomas e assim nós vamos, mas para você o amigo Thomas. Tchau, Deus abençoe e até a próxima Life.